Hoje galera a gente vai dar um rolê com esse avião aqui ó galera, noturno A gente colocou algumas luzes galera nas laterais, faltou uma aqui na frente Colocamos aqui atrás ó, olha só Então agora o nosso avião tá oficial, sério mesmo Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse avião aqui galera, eu vou ali no McDonald's E vou no Burger King, vou nos dois lugares Vou comprar lanche pra nós, comer né, a gente tá desde cedo fabricando esse bichão aí E não comimos nada né véi Estamos com fome né mano, a gente fabricou um avião Família, desde já mano, já quero pedir pra vocês deixar o like no vídeo que é muito importante Nossa mano, vocês tem noção o que é pegar esse avião e dar um rolêzão lá na cidade ó Lá no centro lá mano, não tem aqueles prédio lá ó, isso aí é louco Ô Smignes, eu vou pegar o lanche e vou na praia, tá ligado Vou passar no Burger King e no McDonald's primeiro Aí depois eu vou pegar esse aviãozinho aqui galera que vocês estão vendo E vou na praia fi Sem causar Não, cachorro Ou não vai se lascar né É, tá bem Um dos dois Na moral galera, esse vídeo merece muito like Então fi, estoura aí Vamos botar uma meta aqui de 20 mil likes Que eu já falei pra galera aqui ó Que se bater esses 20 mil likes a gente vai pegar e vamos fazer um projeto pra nós três Verdade, é isso aí Três lugares Pra gente poder andar junto Não, só falta mais um meio da locomoção Então, pensa, pensa comigo Temos duas mini motos Se nós colocar uma ali e outra aqui e amarrar as duas E no meio das mini motos nós colocar um banco pra o piloto da mini moto Os dois aqui do lado e o banco pro copiloto Nossa Não, você tem noção do que eu falei agora? Eu já imaginei tudo que você falou Eu já imaginei Colocar duas motos, uma na lateral Fazer tipo um carro das duas motos E no meio vai ter um banco E aí fazer um puta aviãozão Mas eu não sei se vai dar pra não andar na rua Porque é grandão É grandão Então o próximo projeto a gente vai fazer isso Bom, vamos lá Vamos acelerar E aí família, estamos aquecendo o motor Vai cair, puta merda, quase cair Aquecendo o motor do avião aqui Partiu Partiu decolar esse avião Vamos sair aqui na rua já Ai meu Deus Vou fechar a porta aqui Aí Deixou Boa sorte Deus tá com nós Que esse avião não caia Vamos lá Essa porta aqui não tá legal Partiu família Vamos Vai levantar a voo Só cuidar pra não bater as asas Partiu Vamos direto no MEC ali Rapidão Vamos pegar o rancho já Pra nós levantar Aí depois nós pegar Vamos achar uma rua aí Pra nós poder levantar Ai que da hora galera Grava o lag Que da hora família Esse vídeo tá saindo muito irado Pra mim poder gravar Eu gostando demais Vamos devagarzinho aqui Porque ali na esquina pode ter blitz Ai meu Deus Bateu o bielo aqui Peraí que não tem mais grave Tá arrastando o pezinho da vó Putz Tá arrastando o pezinho da vó Alex falou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai o pezinho da Agora entendi Meu Deus Olha o Mc Donalds aqui na frente Olha o Mc Donalds aqui na frente Olha a galera Mc Tralando Ai que da hora galera Tô me vendo o Mc Donalds Um avião no Mc Donalds Moleque doido Pousemos Ai que da hora Sério família Tá sendo muito divertido Gravar esse vídeo pra vocês Sério mesmo Que da hora Olha aí Como é que eu tô aqui dentro Quentinho Logo vou voar Olha a janelinha mano Vou ter que comprar Pela essa janelinha Pequenininha aqui ó Tá vendo Olha a janelinha família Vamos ver se vai funcionar O leg Tá aqui na minha frente Deixa eu ver o pezinho da vó O que que eu vou pedir Deixa eu pensar De algo bom né galera Ah já sei Tive uma ideia Cheguei galera Desliguei o veículo Vamos fazer o pedido Oi 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 V5 lanches Desculpa não entendi V5 sanduíche Alô 5 5 5 Mais 2 Duplo barbecue 3 duplo barbecue E 2 Big Mac Isso Batata e bebida Será galera Vocês querem aí O que que vocês querem Hum vocês aí Vocês Tão com fome Não é Só o lanche 7 7 Tem que tentar ligar o veículo Aqui Fazer um Quase enroscou a asa Ai Olha Tá dando choque aqui Vai quebrar de tudo né moço Pô aqui é paz Dei 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 Olha o garaca Quanto deu? Quanto deu? Quanto tem um com 50 Ah deve É embrulha pra viagem É Aí galera Deu certo Fazer o pedido É débito Enfia que é melhor Eu saí crescendo Imagina Ai galera Do céu Na próxima eu vou construir um avião melhor Mais grande Mais espaçoso Deu certo aí? Deu certo Vou passar agora no Burger King Comprar um lanche Obrigado Oi é um avião? É um avião? É um avião? Que aviãozinho da hora Chama muita atenção Já vamos pegar o lanchinho aqui Já vamos sair Vocês vão passar Uma no Burger King Pode botar na asa Pode jogar na asa Obrigado Só cabe um lanche por vez aqui Dois Ó galera Três Quatro Aê obrigado Cinco lanches Muito boa família Obrigado Bom família Agora vamos lá no Burger King E tentar trocar McDonald's Pro Burger King Vamos lá no Burger King We hope Vähän Vamos lá Vähän 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 Nossa, quase deu uma azada nas mulheres Boa noite, V2 sanduíche Pode ser o da promoção? Pode ser Pode ser Só Só o nome Jonathan Eu também tenho a família, tá bom? Tá Olha aqui, tem dois lanches na asa ali, se quiser pegar Ah, vou pegar Volta pra cá Não vai cair Não vai cair Boa, se você não troca aí, dois Mc Donalds pelo teu Não tem dois Aquele Mc Donalds é ruim Foi boa, família Segundo pedido Galera, vou me alimentar um pouquinho aqui já Hum Acho que é bom Eu falei que é ruim, só pra fazer uma moralzinha Mas os dois são bons Daí é ruim Ou é ruim Por quê? Hum Pois é ruim É ruim É ruim É ruim Tá aqui e eu vou para o aeroporto Vai para o aeroporto? Nossa, a galera fica de choque, né? Muito bom Acho que esse avião aí tomou uma multa ali no radar, tá? Bom, vou comer aqui e partiu pra praia Aí depois eu vou para o aeroporto Vou de avião Burger King foi embora Vou dar uma quartinha pra ele colar Família, não sei para onde eu vou, a praia é bem longe aqui Vou passar por frente do shopping aqui Já estou bem alimentado, peguei bastante lanche Olha só o tanto de lanche que eu tenho aqui, galera Mano, vamos comer pra caramba, velho Vamos viajar com a biga cheia Vou entrar aqui na rodoviária Na rodoviária Vamos ver se alguém no ponto de ônibus quer entrar Mas pena que não vou conseguir filmar Olha, vai Olha, vai Alguém quer ir? Bora Parei no ponto de ônibus aqui Bora Fica atrás Ninguém vai? Ninguém vai? Sobe aí, pô Cara, você vê a cara deles, mano Vocês estão ligados E os homens lá na frente Melhor virar aqui Viu o Uber? Vai Vai Então vou andar Vai Tá legal Mano Rolê É pesado, pesado! Olha lá, velho! A porta aberta! Mac tá aí, padrão? Rio forte! Entra aí, pô! Entra aí, pô, no avião! Sai de boa! Olha os caras filmando! Que graça matinho do Mac! Olha, ó! Tem lanche aqui, pô! Mac dance! Olha a cara aí! Bora, filho! Entra aí! Sabe aí? Não, é por baixo, amigo! Não, não pode erguer o meu avião, pô! E como que eu vou entrar aqui por baixo? Ah, bora então! Falou! Falou, irmão! Até mais! Família, acho que tu vai entrar aqui no mercado! Ai, meu Deus! Entrei com a outra mão! Tá bom, velho! Tá bom, velho! Aqui que pediram Uber! Oi! Uber! Aí! Pode carregar! Pode carregar! Galera, eu vou estacionar aqui, mano! Tava descansado, porque pensa num calor que dá aqui dentro! Pô, doutor! Foi mal, hein? Fechado! É que eu tô sem retrovisor! Geralmente eu tô voando, né? Mas hoje eu tô no chão! Tava, tava, tava! Tava, tava, tava! Quem sabe o carro do Ciclo no próximo projetinho aí! Dei, 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 dei! É, né, valeu? Na moral, galera, hoje... Esse aviãozinho ficou... Filé do boi! Sério, louco, galera! Ó! Que coisa linda! Chamou atenção pra caramba, mano! Mais que essas luzinhas piscando aí, ó! Aqui atrás também, ó! Filé do boi é firminho, galera! Ó, todo esse rolê! Erguemos na caminhonete! Você acha que ele desmontou? Nem a pau, velho! Vinhãozinho tá como, fi? Só o... Meu Deus! Só a porta aqui que eu não curti! Amanhã tem que dar uma melhorada nela! Porque ela tá abrindo, cara! E quando a porta abre, o vento bate de cheio assim, sabe? Ó, mas do cacete, mano! Ficou massa, galera! Vamos fazer o seguinte! Vamos deixar aí 20 mil likes! Que a gente vai continuar com esse tipo de projeto! Claro que vamos fazer pra três pessoas agora! Vamos usar as duas Minimotos! Que nem eu falei, Alex! Um banco no meio das Minimotos! Minimotos amarrados uma na outra! Três passageiros! Outras coisas! Tipo, pode ser um caminhão, mano! Um caminhão grande! Tamanho, ó! Pensa um caminhão daqueles grandão! Canhão! Vai lançar uns de canhão! Gigante! Pra tomar conta da rua! É desse mesmo! 20 mil likes, galera! Se quiser ver esse vídeo aí, eu vou já postar semana que vem! Só que tem que bater 20 mil likes! Fechou? Muito obrigado, família! Um abraço pra vocês aí! É nada, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!